Fala, Doc! Doc Glocko Belezes aqui. Doc, eu quero te contar, bater a real, você não vai ver ninguém falar tão sério quanto a sua profissão do que eu aqui falando exatamente pra você. Então, presta bem atenção, porque eu vou destrinchar exatamente a razão pela qual você se encontra, seja ele insatisfeito com a profissão, seja ele ponto de desistir, seja ele financeiramente instável, sem regularidade, sem conseguir se destacar, sem conseguir se aprimorar na profissão, sem conseguir pagar um custo sequer. Então, sempre com aquela necessidade de falta alguma coisa, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa, eu vou de uma vez por todas mostrar pra você, tim-tim por tim-tim, cada detalhe, porque que isso está acontecendo. Então, presta muita atenção, o maior erro que você está cometendo, o maior deles, mas não o único, mas o maior, é sem dúvida, você buscar resolver todos esses problemas exclusivamente através da técnica de facetas em resina. Veja bem, eu vou, olha só quem está te dizendo. Um dentista, há 10 anos na carreira, que já deu, tem mais de 3 mil alunos em suas plataformas online, mais de 330, foram mais de 30, 40 aulas, turmas presenciais, que já fez mais de 7 milhões de reais com odontologia. Então, quem está te falando isso, é esse cara. A técnica é o mais fácil. A técnica você encontra, sinceramente, em muitos lugares. Agora, eu entendo, obviamente, que nem sempre a técnica é passada completamente. As pessoas ficam amarrando muitas vezes. Não, isso aqui, eu conto até aqui, mas a outra parte, é só se o cara comprar outro curso, e comprar outro curso, e por aí vai. Você já deve ter passado por isso. Ou aquelas alas online, gratuitas, que nunca terminam, mas só enrola, 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 enrola na hora pra vender alguma coisa, você já sabe como é o esquema. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu já passei por tudo isso. Já entendi há muitos anos atrás, que a técnica, sozinho, não vai te levar. A tão determinado momento, a técnica vai, você começa a se destacar pela técnica, uma série de casos mais naturais. A gente não composta por causa disso, porque você é a mão livre, consegue fazer casos extremamente naturalizados, e as pessoas se encantam, porque você mesmo que faz com a própria mão, não tem o laboratório envolvido. Além disso, é muito mais incômodo, muito mais barato, né, fazer resina composta. Então, acaba dando uma falsa impressão de que isso é suficiente. E os casos que você vê na internet, com fotos incríveis, com câmera fotográfica profissional, acaba iludindo você, dizendo, bom, no dia que eu conseguir fazer essa técnica, eu vou estar tão bem quanto ele. Mas não é verdade. Não é verdade. Já fiz N consultorias com vários dentistas, e muitos desses que estão tecnicamente muito bem. Mas sempre lhe falta alguma coisa. Falta, por exemplo, o senso de pertencimento a uma causa, de pertencer a alguma coisa. Isso os deixa sozinhos, solitários. Isso faz com que eles parecem o que estão dando murro em ponta de faca, não sabem pra onde ir, estão completamente perdidos na profissão. Doc, isso não é incomum. Não é incomum. Doc, que tem fotos bonitas até, mas ele não consegue colocar o preço determinado para o produto dele. Está vendendo faceta, 300 reais, 250 reais, porque não consegue cobrar mais. E não consegue por quê? Porque ele não confia. Não acredita que esse trabalho pode ser tão bem reconhecido. Ele não tem aquela auto-afirmação de que, aquele auto-posicionamento, aquela certeza, aquela convicção, de que está vendendo um tratamento que o paciente precisa. Então, esse cara, ele está perdido porque as contas não batem no final. Ou então, é aquele dentista que até sabe fazer alguma coisa, mas ele está super travado porque ele não vai pra rede social. Então, ele não depende disso. Então, ele abaixa o preço, pra poder chamar a atenção através de preço. Porque vive postando fotos de cadeira odontológica vazia, porque não tem paciente pra atender. E aí, bota agenda, marque agora a sua consulta, mas não tem outro repertório, não tem outra informação, não tem mais nada que ele fala. Por quê? Porque simplesmente ele não sabe como fazer. Está completamente perdido. Doc, eu já fui esse dentista. Como eu disse, eu já passei sete meses sem atender um paciente. sem atender um paciente. Pagando o aluguel do consultório, virando em casa, sem atender um paciente. E sozinho, você não vai conseguir. Sozinho, sem alguém junto, sem alguém ali, junto com você, pra vez ou outra dar uma orientação, ou até mesmo você se sentir, poxa, eu faço parte de uma odontologia importante, que está crescendo, que está avançando. Por quê? Você olha pro lado e vê um pior do que você. Você conversa com uma pessoa, a odontologia está ruim, está pior. Quantas conversas eu tive com dentistas recentemente, dizendo que estavam a ponto de desistir da profissão, ponto de se matar, ponto de não saber o que estava fazendo, ponto a se pagar, dívidas e mais dívidas, sendo caçados, e um monte de coisa mais. Tudo isso por quê? Falta de organização, mas também falta de pertencimento. Não estar num grupo, não estar num local, que está falando coisas que venham a acrescentar. Não, só fica lotado. Na rede social, sendo envolvidos por inveja, envolvidos por, esse cara tá melhor, ou pessoas dizendo, você vai ter que ganhar 10 mil, 20 mil reais, se você não tá faturando 100 mil reais no seu consultório, eu tenho alguma coisa errada com você. E aí você fica se cobrando, e você diz, tá cara, o que é que eu vou fazer mais? Eu não sei pra onde ir. Aí você faz um curso, faz dois, faz três, mas tá faltando, mas tá faltando, aí vem outro. Primeiro falta técnica, e aí você faz um curso de técnica, aí não consegue aplicar. Não como você queria. E fica sempre comparando as fotos com os casos antigos, e não vai pra frente, não adianta. E aí você vai, faz outro curso, mais aprimorado agora, e um curso melhor, e do cara mais top, mas não vai também. Seis meses pra você conseguir aplicar. Seis meses pra você atender seu primeiro paciente depois do curso. Se essa questão acontece, eu sei o que tá acontecendo com você. E aí você, não, agora eu consegui fazer alguns casos, mas eu tenho que pegar paciente modelo. E aí fica com essa de paciente modelo, paciente modelo, paciente modelo, pagando pra ser, pagando pra trabalhar, pagando pra trabalhar, e eu não tô nem falando do tempo que você investiu na faculdade. É pagando literalmente pra trabalhar. Não, não, não vou nem cobrar. Não vou nem cobrar, só pra testar aqui. Completamente fora de qualquer possibilidade de sucesso. E aí você faz curso de técnica, começa a fazer isso, depois não, o que falta é aprender a vender, o não ser é vender. E aí você aprende a vender, só que não aprende mesmo, porque você não tem paciente pra atender. E aí você não tem paciente, não treina a venda, e aí acaba que nada funciona. Ou então você faz marketing, aí começa a impulsionar, e aí faz impulsiona aqui, aí você impulsiona, e não vem, só vem gente pechichando, só vem gente querendo preço baixo, preço baixo, preço baixo. E aí você bota desconto, 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 desconto. Promoção imperdível, somente essa semana. Apenas custo de material. E assim, você tá indo atrás daquela galera, e ainda assim, você ainda faz atrás daquela galera que tá faltando 100 mil reais, é porque você não sabe gerenciamento. Quando você aprender a gerenciar o seu consultório, quando você parar de gastar o dinheiro que está entrando no seu consultório de forma ruim e tal, e administrar, e você precisa de uma pessoa pra poder estar controlando, CRC, você precisa de não sei o que, você precisa disso, daquilo que o outro. Deixa eu te dizer uma coisa muito, muito, muito grave. Eu já passei por isso. E eu sei exatamente a loucura que é você, além do mais, ser cobrado em casa, ou ser cobrado, que é a sua postura de homem ou de mulher, de estar ajudando, de estar contribuindo, de estar ali, de alguma forma, contribuindo para algo. E você não vê o mínimo chegando. Você não vê, isso é desanimador, isso é desolador, isso é terrível. E eu sei exatamente como isso acontece. E eu sei também que você está dentro de um jogo, um mega jogo de tabuleiro. Esse mega jogo tem gente grande, manipulando você. para que você compre isso, para que você compre aquilo e está cagando e andando para o que você está sentindo, para o que você está pensando, para o que você está passando, que é o seu bolso. Literalmente, o seu bolso. Então, eu quero, de uma vez por todas, quebrar exatamente esse ciclo que você, seus amigos, seus dentistas que você conhece estão passando. Esse ciclo que é ver para roubar, matar e destruir, literalmente. Literalmente. te dar um pouquinho de prazer, assim. Você vê um aplauso e ainda agora chegou a moda de ensinar. E o que acontece? Você se tornar bom tecnicamente, não está com consultório estável, mas você chama a atenção de outros dentistas. Aí, rapaz, se eu posso oferecer um cursozinho aqui, já é um dinheiro a mais. E aí, começa a crescer e as empresas começam a trazer um presentinho ou outro e tal. E aí, você vai achando que isso é o melhor. E aí, você esquece do consultório. Você está trocando dinheiro. Você está indo atrás de dentistas agora, você quer falar com o dentista, só que aí você esquece que tem que falar com o paciente também. É ficar nessa vida dupla. Eu já estive aí e eu sei exatamente como é. Eu já estive exatamente aí. Eu sei exatamente como é. Mas, agora você tem aplausos aos dentistas e isso inflou, é água. Isso deixa você mais empolgado. Mesmo que as contas comecem a atrasar, porque você, para dar uma palestra, precisa parar o consultório. Por isso que você não conseguiu cobrar e aí daqui a pouco você vai perceber que tem muito dentista tão quebrado quanto você. E aí, como é que ele vai pagar caro para um curso? E aí, você vai ter que, ó, baixar. Porque o problema não está nas circunstâncias. O problema nunca esteve aí. Também o problema não está em você, eu. Vamos lá. Agora, o que você precisa é de desenvolvimento pessoal. O que você não precisa, você precisa entender e conhecer a si mesmo. E quando você conhecer a si mesmo, você vai ter poder de dominar a si mesmo. E aí, dominando a si mesmo, você vai conseguir dizer, eu posso, eu consigo, eu vou, eu vou para frente, eu consigo, eu sou rico, eu sou próspero. E aí fica nessa. E aí fica nessa. E aí você percebe que não é duradouro, passageiro, é empolgação. Até consegue ter um resultado. Consegue? Eu tive com isso. Consegue ter algum resultado melhor? Porque você, né, se acha, até que, vem outro momento de crise. E aí, se você não tiver a sua identidade formada na rocha, baseada, realmente firmada na rocha, na pedra, você cai, desmorona. E essa queda é feia, é terrível. Seu chão, desaba, se você não tiver firmado na rocha. E aí, é onde entra, aí é onde entra o que eu quero te dizer. A única razão de eu estar aqui com você e de te ensinar resina composta, técnica. Eu tenho comunidade de viver de resina, eu nem falei dela, né? Eu tenho comunidade de viver de resina, na qual você tem todos os meus cursos de resina composta, inclusive gravação de meu presencial. Todos os meus cursos. Técnica. Um bocado de coisa. Um bocado de informação importante. Eu já vendi esse curso resina composta, acrescentei toda a parte de oclusão, toda a parte de oclusão tá lá. Todo o conteúdo técnico que você precisa pra fazer, você tem resina composta no livro e tá lá dentro. Mas eu via que as pessoas ainda assim ficavam travadas. O que é que eu disse? Vou ensinar pra eles agora desenvolvimento pessoal. E fui atrás. Fui atrás, aprendi, desenvolvi, me desenvolvi pessoalmente e fui ensinar também. Botei o módulo de desenvolvimento pessoal. Marketing. Vendas. Empreendedorismo. Tudo isso eu me afundei assim de vez pra aprender lá no fundo. Como é que isso tudo funcionava? Como é que isso tudo funcionava? estava faltando isso. E aí o que é que eu fiz? Coloquei isso lá dentro. Como destravar o vento. E aí coloquei isso lá dentro da minha comunidade de viver de resina. E vendia R$2.997,00. Tudo isso junto. E aí você diz, agora não tem como mais. Agora eu já sei tudo. Aí eu aprendi, tive que aprender, porque eu passei por vários problemas jurídicos jurídicos com paciente. E aí me desenvolvi nessa parte. Montei um curso chamado Doc Evalidado. Coloquei lá dentro também pra galera. Exatamente tudo o que você precisa para viver de resina composta. Eu coloquei lá dentro. Sabe o que eu descobri? Muitos desnetistas se desenvolveram pra caramba. Começaram inclusive a ensinar, dar aula e tudo mais. E maravilha. Mas não era a maioria. Não era a maioria. E ainda alguns que começaram a ensinar, troquei uma ideia e vi que estava destruído por dentro. Estavam fazendo mais as coisas assim, na aparência, completamente externo. O interno não estava mudado. Não tinha realidade. Era só maquiagem. Mas estava palestrando. Era só algo externo. Tinha algo que estava faltando. A essência real de todas as coisas. Ainda tinha vazio pra dentro. E que não pode ser preenchido por nada disso. Não consegue. É do tamanho do mundo todo, cara. É gigantesco esse vazio. E cada vez que te oferecem mais uma coisa, porque a rede social ela é pronta pra isso. Ela é pronta pra te oferecer aquilo que está faltando. E fazer com que você olhe aquilo que você não tem. E deseje aquilo como se fosse a última coisa do mundo que faltava pra que você tivesse o sucesso. tudo isso é mentira. Nada disso é real, é factível. Você antes não tinha escolha. Você estava só vivendo vivendo a sua vida desse jeito. E já viu que a frustração é certa. Preciso explicar. Eu quero te convidar a fazer parte literalmente de uma revolução de dentistas. Uma revolução na qual enxerga uma ontologia não somente como um meio de ganhar dinheiro mas um meio de transformar realmente vidas de fazer uma ontologia real que impacta pessoas de qualidade que oferece serviços de qualidade que tem pessoas de peso inteligentes de base que estudam que se dedicam que dão seu sangue sim pra poder fazer algo de excelência que se destaca na sociedade fazer parte de uma ontologia que não é escrava do consumismo escrava dessa manipulação terrível que existe. Eu quero fazer parte dessa equipe daqui. E eu sei que tem dentistas aqui que entendem isso. Mas se ainda assim eu só te fizer fazer parte de um movimento por si só que eu estou encabeçando isso também não vai te preencher. tem que ser um movimento que preenche esse vazio que você tem aí dentro. E somente Jesus vai poder preencher isso. Olha de quem você está ouvindo olha o meu histórico e olha de quem você está ouvindo isso. Eu não cheguei aqui por acaso não cheguei nesse nível que eu estou por acaso não foi pra avisar pra você que existe um caminho muito melhor e que esse caminho ele vai fazer com que você tenha real sucesso. Por quê? Porque ele muda aqui dentro. Ele é de dentro pra fora e não mais algo externo pra dentro. Quantas vezes eu já coloquei um blazer eu coloquei um garvato uma roupa bonita pra poder grifar tal e aparecer externamente mas por dentro eu não acreditava naquilo que você estava falando. Você também já fez isso? Eu estou falando de uma mudança interna. Eu estou falando de algo que deixa eu te contar uma coisa no momento em que você perceber que o que a Bíblia diz lá em Efésios 2.10 porque eu sou feito por Deus cara você entende que Deus não faz nada ruim e aí você olha pra si e você diz como assim cara mas eu não sou essa coisa toda não eu tenho várias falhas eu tenho vários defeitos e é isso que o desenvolvimento pessoal não consegue vencer derrotar de uma vez porque o desenvolvimento pessoal faz você olhar pra si enquanto você em si mesmo sabe que não vale nada sabe que tem defeitos sabe que é só fogo de palha muitas vezes sabe que não tem constância sabe que é ignorante é bruto sabe que não consegue manter uma maquiagem por muito tempo você em si mesmo sabe disso e é por isso que o desenvolvimento pessoal por si só não consegue fazer muita coisa pra você a longo prazo não se sustenta o único que consegue transformar tudo que você precisa é Jesus no momento que você entende que eu sou feito por ele por Deus criado e enxertado em Jesus que isso significa na morte de cruz que houve uma morte de cruz Jesus morreu naquela cruz por amor a mim por amor a você Deus estava ali em Cristo Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo pra que você hoje tivesse paz aqueles que nele crê tivessem paz paz verdadeira xalom xalom é prosperidade em todos os âmbitos é paz de espírito paz de alma paz no corpo é paz em todos os aspectos e aqui eu não estou falando de teoria da prosperidade que você vai sair ofertando o que você tem aí pra poder ganhar algo em troca de Deus não tem nada a ver eu estou falando de uma pessoa que vai preencher um vazio vai fazer com que você nela entenda que você não é nada mas ela é tudo e quando ela é tudo em você aí você muda completamente aí você avança completamente você vê todas as coisas de uma forma diferente as coisas no exterior aparentemente não mudam porque o que mudou na verdade foi você e aí você enxerga as coisas de outro jeito vou te dizer na prática o que isso acontece o que isso faz isso faz você parar de tomar remédio pra dormir faz você parar de ter ansiedade de fato faz você parar de ter medo do amanhã será que o paciente vai vender será que vai comprar será que tem vai ter paciente pra atender amanhã faz você parar de ter medo do boleto que tá vindo por quê? porque ele preparou todas as coisas pra você isso verdadeiramente faz com que você se desligue das necessidades faz você parar de querer comprar e aparecer e aparecer e aparecer e aparecer eu fiz um livro e nesse livro eu escrevi assim aquele que tirou os holofotes do mundo perdeu todos os holofotes que estavam de olho em si e passou a querer ser visto exclusivamente por uma pessoa por Jesus e a partir do momento que eu sou visto por esse esse faz questão de viver em mim e esse que habita em mim ele faz com que eu faça boas todas as coisas e as coisas começam a fluir de outro jeito e ainda que não parenta serem boas a Bíblia diz todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e ainda que nenhuma situação esteja ruim ela vai prosperar ainda que seja ruim ela vai ser contornada lá na frente pra poder valer a pena eu sabia que você nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso porque eu sou feito por ele em Cristo Jesus é isso aqui eu sou isso daqui esse lápis eu estou em Cristo Jesus eu estou dentro dele em Cristo Jesus em Cristo Jesus te pergunto em Cristo tem algo ruim? em Cristo tem algo que não é possível de se viver? em Cristo eu sou mais que vencedor? nele em Cristo Jesus eu fui criado em Cristo para as boas obras obras significa as coisas que fazem que são feitas com as minhas mãos feito em Cristo Jesus para as boas obras então tem boas obras pra você fazer sim? e eu não estou falando de caridade necessariamente não estou falando de dar aos pobres necessariamente eu estou falando de as coisas que você faz as coisas que você fala essas boas obras as coisas que você faz com as mãos os dentes as coisas que você faz olha o que diz as quais de antemão foram preparadas por ele ele preparou as coisas antes a partir de agora você que está em Cristo Jesus teve todas as coisas já preparadas por ele ele faz alguma coisa ruim que não presta? não preparadas em Cristo Jesus para que você andasse sobre elas então ele já fez isso na morte de cruz ele conquistou todas as coisas e fez tudo para que você nele tem a vida e vida em abundância na prática sabe o que isso significa? que você precisa se arrepender no mau caminho e quando eu digo arrepender não é necessariamente sair chorando não arrepender a palavra significa no original é metanoia que significa mudança de mentalidade mudança de mentalidade mudança de mentalidade faz você mudar o rumo mas não é aquela mudança de mindset como você está acostumado a fazer não, não, não essa mentalidade ela começa aqui no coração no coração sobretudo guarda o seu coração porque nele vem a vida é dele que provém a vida guarda os pensamentos do coração ele fala em pensamentos do coração querido quando você preenche o seu coração com Cristo Jesus todas as demais coisas são acrescentadas todas não lhe falta mais nada mais nada logo na prática o que isso vai fazer? eu já disse porque eu sou feito por ele criado em Cristo Jesus para as boas obras que ele produziu antes se você crer nisso e entende isso é só você andar por elas não há mais nada que falte você já está preenchido já estará completo quando eu coloquei isso quando eu coloquei isso no curso na comunidade agora as coisas fazem sentido agora tudo faz sentido agora tudo faz sentido porque as pessoas começam a ver a vida do jeito que ela deveria ser vista porque agora elas entendem então eu faço é pra ele é e Deus deixa de ser um meio para se conseguir as coisas ele passa a ser o início e o fim ele é o início é nele eu fui criado nele para as boas obras então ele é o início e eu faço o melhor porque foi feito por ele ele usa as minhas mãos eu entrego pra ele o melhor então esse final só pode ser bom só pode ser maravilhoso muito bom entende? significa que você não vai passar por problemas não vai passar por dificuldades é óbvio que vão mas em todas as coisas você é mais do que vencedor porque você está em Cristo Jesus só não pode esquecer disso somente em Cristo Jesus você é mais do que vencedor somente em Cristo Jesus como é que eu estou em Cristo, bloco? a Bíblia fala que aqueles que são meus de Cristo eles ouvem a minha voz e ao ouvir a minha voz elas reconhecem e me seguem se você está em Cristo ou quer estar em Cristo é simples você percebeu que esse chamado é pra você e ao ser chamado ser pra você eu faço questão de andar com você questão de estar junto e te ensinando todas as coisas que você precisa não só com relação a empreendedorismo a marketing técnica e essas coisas todas mas também e principalmente a depender de Jesus pra todas as coisas a fazer dele o centro de todas as coisas só que não seja tudo se você já tentou de tudo ainda faltou o principal colocar ele no centro da sua vida pessoal família financeira tudo colocar ele como sócio majoritário da sua vida ele tem 99,99% você diria que você não tem nada você passou foi pra ele o cargo tudo passou pra ele no dia que você passa pra ele essa bola eu o que aconteceu comigo eu cheguei no nível de estresse por quê? porque o mundo é assim ele faz com que você mesmo que tenha um patamar você sempre queira mais e os 200 mil que nunca chegam os 300 mil que nunca chegam é mais é mais é sempre mais mais então você não dorme mais bem não dorme porque tem um momento que você percebe que não consegue tudo desmorona não faz mais sentido e aí o financeiro já não consegue mais acompanhar e você não consegue mais dormir não consegue mais dar a resposta que precisa você tem contas pra pagar e você criou contas que são desnecessárias para mostrar uma pessoa que você não é e aí o que acontece você fracassa você desmorona desmorona cai morre literalmente o que aconteceu comigo foi eu passei todo esse estresse e quando eu coloquei Cristo no centro e percebi tudo isso que eu estou falando pra você e muito mais que eu tenho pra te ensinar eu comecei a enxergar a vida de outro jeito e o porquê de todas as coisas ele me ensinou por exemplo que a fonte sempre é ele se você permitir o canal é ele quem escolhe é ele quem usa mas a fonte sempre vai ser ele nunca vai te faltar sustento sustento pode vir de um jeito pode vir de uma venda pode vir de outra pode vir de uma coisa pode vir de uma coisa que você nem imaginava pode ser de uma ideia que você teve o canal ele pode usar da maneira que ele quer mas a fonte é sempre ele eu entendia que a minha fonte era por exemplo atender paciente e quando eu tirei essa fonte do centro aconteceram problemas em que eu me desestruturei eu fui pro chão e fiquei sem nada e você quando te passa uma semana se atender um paciente novo o que vai acontecer? desmorona? quando eu percebi que a fonte não eram os pacientes mas era Cristo e ele me surprei de todas as coisas tudo que eu preciso vem dele em Cristo a suficiência de todas as coisas eu não preciso mendigar nunca vi um justo mendigar o pão nele eu sou justo e justificado nele eu tenho paz ele já perdoou os meus pecados não é o que eu faço hoje o que eu faço que faz com que ele me ama mais ou menos é pelo que eu sou agora eu sou o filho em Cristo enxertado nele aquele que permanece nele pode fazer todas as coisas e aí nada é impossível percebe? porque estou nele é somente nele ah Doc como eu quero passar isso para você se você me aguentou até agora não tem outra não existe outra possibilidade você precisa disso você precisa disso então eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade a comunidade ela tem tudo isso que eu te falei já por 97 reais por mês 97 reais e digo mais esses 97 é surreal era 3 mil reais mas quando eu coloquei Cristo por incrível que pareça ao invés de aumentar o valor que é o que ele merece eu tive que pensar assim eu não posso elitizar eu não posso escolher mais quem vai participar eu tenho que dar acesso a todos e nessa dar acesso a todos eu tenho que baratear então eu coloquei 97 reais por mês e mais não é 97 reais vezes 12 por um ano não é 97 reais naquele mês e todo mês você paga de novo 97 reais é uma mensalidade no dia que você não quiser desfaça não tá fazendo sentido pra você o que eu duvido porque esse é o único custo que você vai ver que tem esse tipo de conteúdo então esse tipo de alimento eu não diria nem conteúdo é alimento pra você acordar o dia e poder fazer todas as suas coisas tem e outra coisa eu faço de tal modo que você não precisa não é pra você se sentir dependente de mim tá é pra você se sentir dependente dele é pra você criar conexão com ele eu não vou ser o seu pastor eu vou ser um canal pra que você tenha comunicação direta com ele então eu só vou te ensinar ó caminha por aqui vai no dia que não fizer assim pra você você sai mas eu te garanto em você vai ter todo o alimento necessário e as razões de tantas perguntas que você tem aí agora serão supridas de fato ah eu te garanto isso foi o que aconteceu comigo eu sei que quem se achega a ele ele jamais de forma nenhuma se aparta só que corre o meu próximo passo é entrar na comunidade a partir de agora comunidade de viver de resina que poderia ser comunidade de viver com Cristo tamo junto daqui aqui